Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me veio aqui hoje um pensamento, né, plantar e colher lucros e prejuízos, né? O que é que eu tenho plantado, o que é que eu tenho colhido, quais têm sido os meus investimentos, os meus lucros, né? Quais têm sido os meus prejuízos, o que eu já tive de prejuízo em minha vida, o que eu já tive de ganhos em minha vida, qual foi o grande momento da minha vida, o momento do basta, né? Aquele momento que a gente fala, chega, chega, parou, parou, chega, daqui pra frente vai ser diferente. Então esse momento chegou em minha vida já tem alguns anos, né? E depois de lá pra cá tudo tem melhorado, tem se intensificado, né? E a cada dia as coisas avançam mais. Então eu quero saber de você, o seu momento do seu basta, quando vai ser, se já foi, né? Se você já teve o seu momento do seu basta, o momento que você falou, opa, chega, agora vai ser diferente, agora é um momento novo, uma história nova, algo de diferente que eu realmente quero fazer na minha vida, pra mim, e quando eu faço algo realmente de bom pra mim, isso se reflete para as outras pessoas, principalmente, né? Aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nossos parentes mais próximos, esposos, esposas, né? Filhos, filhas, quem é namorado, namorada, noivo, noiva, um grande amigo, uma grande amiga. Então, a hora de pensar, refletir, qual é o momento do basta? Qual é o momento que realmente eu vou me dar uma oportunidade? Fica a pergunta pra você e pra todos, qual vai ser o momento de você se dar a oportunidade do momento do basta? Um momento de reflexão, um momento de você falar, opa, agora eu preciso fazer algo diferente, porque se eu quero algo diferente, se não tá legal o que eu tô fazendo, se as minhas colheitas não têm sido a colheita que eu quero, porque a minha semente não tá sendo a semente adequada. Então, se eu quero colher algo diferente, eu preciso plantar algo diferente. Então, se você plantar algo diferente hoje, saiba que você vai ter que cuidar dessa semente. Você vai ter que cuidar, cuidar das pragas que de repente nasçam ao seu entorno, tirar as pragas, regar a plantinha, cuidar, adubar, adubar com o quê? Com mais ações proativas, ações que realmente gerem conteúdo, que realmente gerem resultado para o seu basta. Então, que o seu basta seja uma semente extremamente bem cultivada, que você vai levar ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, e daqui, em breve momento, em breve tempo, você começa a colher os frutos da nova semente. Ou seja, plantou a semente hoje, saiba esperar. Mas não é só esperar. Ter a esperança, né? Só que porque eu mudei a semente, eu já tô na expectativa do melhor. Sim, tem que estar. Mas você precisa cuidar da sua semente. Então, cuide da sua semente. Plante algo diferente. Faça algo novo. Faça um curso. Estude. Melhore aquilo que você faz. Se você tem uma profissão, um trabalho, o que você pode fazer de melhor para melhorar a sua produtividade, melhorar o seu trabalho. Ou se você quer um algo diferente. Uma profissão nova. Um estudo novo. Nós temos uma grande oportunidade para você. Que oportunidade para você que nós trazemos é a oportunidade de trabalhar com a reflexologia, com a reflexoterapia podal. A partir do momento que eu dei um basta, eu olhei, enxerguei, amei a reflexologia, amo a reflexologia. Foi o momento da grande virada na minha vida. Hoje eu sou um professor, professor na área da reflexologia. Eu trabalho, atendo meus clientes. Tenho muito sucesso naquilo que eu faço. Sucesso com os meus atendimentos, no meu espaço terapêutico. Meus clientes estão plenamente satisfeitos. Meus alunos também. Então já deixo aqui um abraço carinhoso, afetuoso para todos os meus alunos. Para todas as minhas alunas. Saibam que você tem aqui um professor extremamente comprometido. Eu, toda a minha equipe, João Paulo, faz parte da nossa equipe. Minha esposa Vilma, que assessora muito o nosso trabalho. Ela também é reflexoterapeuta. Meu filho Caio, que ajuda nas edições desse vídeo, por exemplo. Ele que ajuda bastante na edição. Então, saiba que nosso curso está com as vagas abertas e as inscrições estão abertas até dia 31 de maio, agora de 2021. Quero você. Aproveite a grande oportunidade. Se tocou no seu coração, enxergou a oportunidade, enxergou a transformação possível, tá? Tantos depoimentos, tantas pessoas falando do nosso curso, Vem pra cá. Vem a conhecer a metodologia, o jeito que eu ensino. Uma forma inovadora de fazer a reflexologia, trabalhando a fundo as questões físicas, trabalhando a fundo as questões emocionais e trabalhando a fundo as questões da essência do ser, que vai coroar todo o trabalho e vai entregar o máximo máximo de resultado para o seu cliente, para a sua cliente. Estou te aguardando. As inscrições para o nosso curso, mais uma vez, elas estão abertas. Aqui abaixo do vídeo tem o link. Clica no link e venha fazer os nossos cursos. Estamos aqui com uma ansiedade gostosa, né? Saudável, esperando você chegar. Mesmo se você não saiba nada. Roberto, eu não sei nada sobre reflexologia. Você é o meu aluno e a minha aluna ideal. Por quê? Porque eu gosto de pegar o aluno quando ele está extremamente sem saber nada. Ah, Roberto, mas eu já sei alguma coisa. O curso é ideal para você também. Por quê? Porque o curso tem a sua pegada avançada. Ou seja, nós damos atenção desde aquele que não sabe nada, aquele que já tem algum conhecimento ou aquele que aí está vislumbrando realmente a grande oportunidade de estar conosco nesta jornada do ensino. Espero você saiba que, mais uma vez, você tem aqui um professor extremamente comprometido e uma equipe afinada com tudo aquilo que eu quero. Toda a minha equipe está alinhada com os meus pensamentos. Toda a minha equipe está alinhada com todos os meus objetivos. Todos extremamente comprometidos. Aguardo você. O link está logo aqui abaixo. Faça sua inscrição. As inscrições estão abertas. e vão até amanhã, dia 31 de maio de 2021. Grande abraço. Sucesso. Nos vemos do lado de lá com a sua decisão tomada. Grande abraço. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.